A influência da alimentação, tá? Qual que é a influência da alimentação no nosso cachorro? Eu vi aqui que a galera falou alimentação natural, alimentação ração, a galera até escreveu o nome aqui da ração, então eu vi que a gente tem uma grande mescla, né? Tem gente, eu acho que a Sophie também colocou assim, eu tô migrando, tô saindo de uma, tô indo pra outra, tá tudo bem, gente, nada de errado com isso, eu não sou aquele cara que vou falar assim, ah, você precisa dar tal ração, ou você precisa dar Y ração, ou você precisa fazer tal alimentação, não. A gente pode, a gente deve, a gente vai trabalhar com o que a gente acha que é o melhor pro nosso cão, mas sempre lembrando, o ideal é que vocês tenham contato com um veterinário e esse veterinário faça esse acompanhamento dessa alimentação que vocês estão dando pros cães de vocês. Quando a gente fala em alimentação, antes da gente entrar na influência do adestramento, a gente vai falar um pouquinho da alimentação seca e da alimentação natural. Quando a gente fala da alimentação seca, que é a ração, gente, atrás do rótulo, atrás do saco de ração de vocês, tem escrito lá a quantidade ideal pro seu cachorro, a quantidade ideal baseada no peso dele, baseada no gasto de energia que ele tem diariamente, baseada na idade do seu cachorro, tá? Então, sempre que vocês forem alimentar os cães de vocês, deixa eu arrumar aqui um negócio aqui que soltou, sempre que vocês forem alimentar os cães de vocês, principalmente com ração, tá? Lembrem-se disso, lá no pacote de ração tem escrito exatamente o quanto você deve dar de comida pro seu cachorro naquele dia, durante aquele dia, tá? Mas, Rafa, é muito pouco. Não, não é muito pouco. Não é muito pouco. Pessoas, estudiosos, veterinários, nutrólogos, uma puta equipe gigantesca estudou pra estar com aquele negócio escrito ali, tá? Então, não vem você que é, sei lá, dentista, médico, padeiro, confeiteira, administrador, advogado, sei lá, qual a sua profissão, falar que é muito ou que é pouco. As pessoas estudaram pra ter aquela informação lá, então, siga exatamente aquela informação. Siga exatamente aquela informação. Isso vai potencializar muito, tá? Quando a gente fala de alimentação natural, gente, alimentação natural não é a comidinha que sobrou da sua casa aí e você vai dar pro seu cachorro, tá? E não é interessante também que vocês façam a mescla de uma coisa com a outra. Ah, eu acho que meu cachorro precisa comer um pouco mais. Eu vou dar um pouquinho mais de arroz. Ah, não, não, não. Vou botar um pouquinho mais de cenoura. Vou botar um pouquinho mais de carne. Ou vou fazer uma carninha aqui pra ele. Eu vou fazer um franguinho aqui pra ele. Não. Não façam isso. Porque existe uma quantidade ideal de nutrientes que deve ser específica pra cada cachorro. Quantidade ideal de nutrientes específica pra cada cachorro. Tem cachorro que tem que comer X gramas de proteína, tem cachorro que tem que comer X gramas de carboidrato, X gramas de não sei o que, X gramas de não sei o que lá. Então, gente, ah, eu sou adepto à alimentação natural. Fantástico. Show de bola. Vai no veterinário, no trólogo, leva o seu cachorrinho, passa com uma consulta e pede pra ele fazer o quanto ele precisa de cada tipo de nutriente, tá? Não sai fazendo a olho nu. Vai dar ruim. E aí, quando vai dar ruim? Vai dar ruim na saúde e vai dar ruim no comportamento. Comportamento, eu vou falar pra vocês. Comportamentos estão ligados à alimentação. Vamos lá. A gente vai falar agora sobre a alimentação do cão no instinto primitivo. Naturalmente, o cachorro, ele vive pra comer. Correto? Então, faz sentido isso pra vocês? Fez sentido isso pra vocês? O cachorro em ambiente natural. Tá bom? Escrevam pra mim. Rafa, faz sentido. Rafa, é isso mesmo. Rafa, tá? O cachorro não vive pra outra coisa. Ele vive pra comer e pra procriar. Só que se ele não comer, ele não tem energia pra procriar. Então, a vida do cachorro é comer. A vida do cachorro está ligada à alimentação. Então, ele sai de um ponto, vai pra um outro ponto, ele caça, ele vai, ele entra em caça, ele mata o outro animal. quando ele mata o outro animal, ele come. Tá? E aí, ele come igual um maluco, porque ele não sabe quando ele vai comer de novo. Então, o cachorro, às vezes, em ambiente natural, estudos provam que ele fica, que ele pode ficar dias sem comer, dias, muitos dias sem comer, porque ele está em busca do melhor alimento dele, da melhor caça, do melhor, do alimento que ele vai conseguir, êxito. Então, ponto. O cachorro vive pra comer. Tá? Se a gente for pensar, no fundo, a grosso modo, nosso cão vive pra comer. Nós vivemos pra comer. Instinto primitivo. Nós temos esse instinto primitivo. A gente trabalha, porque a gente precisa botar comida na nossa mesa. A gente trabalha, porque a gente precisa botar comida na nossa mesa. Senão, a gente não trabalhava. Tá? O resto, todo o resto, ah, eu quero um celular novo, eu quero um computador novo, eu quero isso, quero aquilo. É luxo. O importante é comida na mesa. Quer dizer, na mesa não, né? Na barriga. E o cachorro, a mesma situação, a mesma coisa. Então, o cachorro sempre vai estar em busca do seu alimento. E dentro desse processo, pra se alimentar, ele tem um ciclo. Qual que é o ciclo? Ele vai ter o processo de se deslocar, sair de onde ele tá, ir pra outro lugar, nesse outro lugar. Ele vai encontrar um alimento, ele vai entrar em estímulo de caça, aí ele vai abater a caça, aí depois ele vai comer, e aí ele entra em processos de hibernar. Ele vai dormir o máximo possível, porque quanto mais ele se mantém... É... 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 Não é estático. Quanto mais ele se mantém parado, quanto mais ele se mantém... É... Ele gasta energia, menos... Mais ele demora a buscar um novo alimento. A ter que fazer o processo de novo, de um novo alimento. Tá? E quando a gente fala sobre isso, a gente tem que marcar na cabeça que existe um ciclo. Tá? E se a gente só pensar no ciclo do final, que é o que as pessoas estão sempre pensando. Preciso dar comida, preciso dar comida, preciso dar comida, preciso dar comida. E aí vai lá e dá comida pro cachorro. Só que... E o antes? Pra quem não assistiu a live da manhã... Gente, a live da manhã foi muito boa. E tem uma parada que é o seguinte. Se a gente não fizer um processo que é o processo natural do animal, de deslocamento, de caça, de come, e aí depois hiberna, a gente vai quebrando ciclos. Ciclos comportamentais do cão. E quando a gente quebra esses ciclos comportamentais, a gente começa a ter problemas. Um dos maiores problemas que as pessoas têm. Comida sempre disponível pro cão. Por quê? E aí a gente começa a trabalhar. Bom, Rafa, peraí, você falou que o cachorro vive pra comer. Beleza. E aí eu vou lá e boto comida disponível pra ele. Sim, tá. E aí? E o que vai acontecer com esse cachorro? Ele vai cagar e andar pra você. Se ele vive pra comer e você dá comida 24 horas pra ele, ele tem comida na hora que ele quer, ele tá cagando e andando pra você. Ah, Rafa, não, mas meu cachorro me ama. Tudo bem, gente. Ok. Mas não necessariamente ele te entende. Ele te respeita. Ele te... Como é que a gente pode falar aqui pra não ser tão grosso com vocês? É... Ele te obedece. Ele finge que te obedece. E você finge que tá educando. Essa é a grande verdade pra quem deixa comida 24 horas pro cachorro. Não existe comida 24 horas pro cão. Do mesmo jeito que não existe comida 24 horas pra gente. Não fica comida na nossa mesa 24 horas. E aí vai entrar diversas coisas que a gente pode falar. Por que que não fica? Uma, por causa de comportamentos, porque a gente tem que ser regrados, a gente tem que entrar numa regrinha, comer de manhã, comer não sei o que lá, comer não sei que horas, tá bom? Pra ter um processo. isso vai influenciar com o processo de sono, isso vai influenciar com processos de dopamina, isso vai influenciar com processos de cortisol no nosso organismo. Então, os nossos hormônios vão influenciar muito com as situações alimentares, assim como dos cães. Sabia que... Vamos lá, prestem atenção de novo. Se liga só nessa dica aqui ou nesse relato ou nesse estudo. Existe um estudo que mostra cães que têm a ingestão maior de proteínas tendem a ser mais agressivos. Ponto. Cães que têm a ingestão maior de carboidrato tendem a ser mais agitados. Vamos trazer isso pro nosso mundo e pro mundo dos cães. Se a gente pensa se a gente pensar que o cachorro que come mais proteína é aquele cachorro que tá ingerindo mais carne, tá? Vamos dizer que é carne, tá? E não necessariamente uma ou outra, mas vamos dizer que é carne. Se o cachorro que come mais esse tipo de proteína, come mais proteína, ele tende a ser mais agressivo porque em ambiente natural aonde tem mais proteína ele precisa, ele caça mais. E por que ele caça mais? Porque tem mais proteína. Então ele tende a proteger, vamos falar assim, tá? Em ambiente natural isso é mais comum. Então ele tende a proteger aquele redor, aquele local. E isso é estudo de comportamento. Tá? Cachorros que têm uma ingestão maior de carboidratos, cachorros que têm uma ingestão maior de carboidratos tendem a ser mais agitados. Como assim, Rafa? Sim, carboidrato, tá? Então vamos lá. O que o carboidrato tem? Vamos ver se vocês sabem por que que deixa o cachorro mais agitado. Vocês sabem o que que tem no carboidrato? E o porquê que o cachorro fica mais agitado? É igual a gente. Tá? Então cachorros que têm uma ingestão maior de proteína tendem a ser um pouco mais. Estudos mostraram que cachorros que se alimentavam de proteína eram mais agressivos e cachorros exatamente. Boa Isis, boa Marta, boa dina. É isso aí. Carboidrato tem açúcar. Açúcar dá mais energia. Vocês que tem uma galera aqui que trabalha com cães. Carboidrato é energia. Carboidrato é açúcar. Açúcar é energia. Galera que trabalha com cães. Peguem os cães. Glicose. Isso aí, gente. Peguem os cães que vocês atendem, que vocês trabalham. Principalmente cães que se alimentam de alimentação natural e comecem a observar isso. Comecem a observar isso. Faz muito sentido. Faz muito, 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 muito sentido isso. Então, aí está o ponto do equilíbrio alimentar que a gente tem que dar para o nosso cão. Está vendo como a influência do alimento pode alterar o comportamento do nosso cachorro? Aquilo que o nosso cachorro come demonstra o que ele é. ou traz ou mostra o que ele é. Então, essa é uma das principais coisas que vocês precisam estar sempre ligados. Eu gosto quando fica chovendo o coração aqui porque fez sentido o que eu falei para vocês. Tá? Beleza? É uma... Aí a... A Debs escreveu assim, é uma energia que vem e vai? Sim, é uma energia que vem e vai, mas é um acúmulo de energia maior do que o normal ou do que o necessário. Gente, vamos lá, não vamos discutir. Eu não vou ficar aqui também abrindo qual é o estudo, qual é o nome do estudo, não sei o que, não sei o que lá. Não vou fazer isso porque eu não faço isso, faço isso para quem é meu aluno. Então, a gente não vai ficar discutindo um estudo. É um estudo. Tá lá, tá escrito, o cara que fez, então a gente tem que ir. Opa, peraí, faz sentido ou não faz? Né? Faz sentido. Aqui como o Luquinhas está falando, faz sentido. Beleza? Tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, gente, quando a gente vai colocar o alimento no nosso cachorro ou a gente está dando aquele alimento para o nosso cão e a gente deixa aquele alimento à vontade, existe uma coisa que é a palatividade, né? Não sei se seria essa a palavra, mas palatável, né? Se aquilo está gostoso ou não. E aí eu sempre faço uma comparação com a bolacha água e sal. Já comeram bolacha água e sal? Quem já comeu, levanta a mão aí. Tá? Óbvio, todo mundo já comeu bolacha água e sal, né? Se você já comeu bolacha água e sal, levanta a mão aí. E quando a gente faz o negócio da bolacha água e sal, pega uma bolacha água e sal, tira do pacote e deixa ela em ambiente aberto. Todo mundo já comeu. Não tem como não ter comido. Deixa ela em ambiente aberto. Aí daqui a pouco você vai, sei lá, passar um dia, você esqueceu no pote sem fechar. Sabe? Pote sem você rosquear a tampa. Beleza, você deixou lá no pote e não rosqueou a tampa. O que acaba acontecendo? No outro dia você vai comer. E aí você fala, puta que pariu, esqueci a tampa aberta. E aí quando você vai comer, sabe aquela crocância gostosa daquela bolacha creme crack de água e sal? não tem mais. Por quê? Porque aquilo ficou exposto ao tempo, ao sol, à chuva. Não, óbvio que não, né? Mas aquilo ficou aberto. Eu também, com manteiga, com requeijão, né? Aquilo ficou aberto, perdeu o... O mais gostoso da bolacha creme crack é quando você morde e você tem aquela sensação dela explodir na boca, manja? Então ela... Aquilo é muito gostoso, cara. E aí você perde isso. Isso acontece com a alimentação do cachorro também. Principalmente, aí a gente fala que quem deixa mais alimentação, né? E aí de novo, estudos mostram que quem deixa mais alimentação disponível 24 horas é quem alimenta os cães com alimentação seca, com ração. E tem uma explicação por isso. Por quê? Que quem alimenta com alimentação natural não consegue deixar tanto. Pelo seguinte fato, a alimentação natural ela é digerida mais rápido. E o cachorro automaticamente tem uma saciedade menor. Prestem atenção, quem se alimenta, cachorros que se alimentam de alimentação natural comem mais. Porque ela é digerida mais rápido e ela dá uma saciedade menor. Então, geralmente, quando a gente vai no nutrólogo lá, no tal, ele fraciona a alimentação natural em mais ou menos umas quatro vezes. Mais ou menos umas quatro vezes. Mais ou menos umas quatro vezes. Tá? E já tem estudos de alimentação seca, tá? A ração poder, pode ser dada apenas uma única vez. Já existe estudos, ponto. Eu sigo esse estudo? não. Eu alimento meus cães duas vezes ao dia. A cada mais ou menos doze horas. Tá? Eu não sigo ainda esse estudo da alimentação uma única vez. Se a gente for pensar a grosso modo, alimentação uma única vez vai dar ao cão um instinto primitivo maior, que é o instinto de deslocamento, caça, come e dorme uma única vez. O cachorro não tem almoço e janta naturalmente. Ele entra no nosso ciclo de almoço e janta. Ele entra no nosso ciclo de almoço, de café, café da manhã, janta, café da manhã, almoço e janta. Ele entra no nosso ciclo. Mas o ciclo do cão, e principalmente quando a gente fala em etologia, né? Estudo do comportamento em ambiente natural, o cachorro não tem isso. Ele se alimenta a hora que tem caça, a hora que ele mata o bicho. Né? Muito louco a gente pensar nisso. Então, hoje já existem estudos, faz sentido, né? Hoje já existem estudos que provam e que trabalham, né? Vamos falar assim, trabalham com alimentação uma vez ao dia. Tá? Eu faço? Não, eu não faço. A alimentação dos meus cães é alimentação seca, tá? É alimentação seca e, né? Além de alimentação seca, eu introduzo petiscos pra treinamento. Agora a gente vai entrar na parte legal da live falando sobre isso. Pra cães que se alimentam, olha lá, a Sheila falando que tem fruta à tarde também pro cachorro dela. Então, isso é coisa nossa, né? Isso é coisa nossa. Tipo, ah, vou dar uma frutinha aqui, o cachorro não passa por isso, né? Em comportamento natural, né? Como o... Como o Fidelidade falou aqui. Etologia, nome bonito. tô falando bonito hoje, cara. Aproveita aqui que eu tô falando bonito. Quando a gente faz... Então, vamos lá. Não deixa eu perder o foco aqui, galera. Vamos lá. Então, a gente falou sobre alimentação, sobre a diferença entre uma e outra, a gente falou sobre cães mais agressivos por ingerir mais carboidrato, a gente falou sobre... Sobre o que é errado, né? Deixar a alimentação disponível e a gente falou sobre a saciedade dos alimentos e também a palatividade. A pal... Acho que é a palatividade que fala. Se eu tiver errado, depois é tudo bem. Vocês entendem. Espero que vocês tenham entendido, tá? Mas, agora a gente vai falar sobre a influência no momento de treino. Os meus cães se alimentam de ração e eu adiciono petiscos pra treinamentos difíceis. Pra treinamentos simples, eu alimento eles. Eu faço esse treinamento simples com a própria ração. Rafa, meu cachorro não gasta de ração, não aceita a ração como petisco. Seu cachorro tá comendo mais do que ele precisa. Como você sabe? São alguns anos de estudo e mais de 2.500 alunos online fora mil atendimentos presenciais. Eu não faço mais. Seu cachorro tá comendo mais do que ele precisa. Ah, não, não tá. Tem aquela frutinha no meio do dia, tem aquele... petisquinho que você não deu ou sabe que alguém vai dar. Tem aquele pãozinho de manhã. Seu cachorro tá comendo mais do que ele precisa. Quando o seu cachorro aceita a própria alimentação como petisco, você tem a certeza que ele tá comendo ideal. Ele tá comendo adequadamente. E aí, o que que eu... Por que que eu faço essa diferença entre um treinamento simples e o que que pra mim é um treinamento simples? Senta, deita, junto, fica. Um adestramento. Um treinamento simples. Um treinamento simples. Tá? Quando a gente vai fazer um treinamento simples, eu faço a recompensa com a própria alimentação do meu cachorro, que é o petisco. Desculpa, a ração. Quando eu vou fazer um treinamento complexo, o que que é um treinamento complexo? Pra mim, hoje, não sei se vocês sabem, mas eu tenho várias especializações em faro, e a partir do ano que vem, eu vou voltar a trabalhar efetivamente com cães de detecção. Então, pra mim, um treinamento complexo é quando eu trabalho faro dos meus cães. E quando eu trabalho faro dos meus cães, eu adiciono um petisco super master blaster delicioso, gostoso, que eles vão amar e que eles não vão esquecer nunca daquilo. Por quê? Pra levar pros meus cães uma memória boa atrelada à brincadeira de faro. Então, eu levo pros meus cães uma memória alimentar, né? Então, o cão entra, a comida entra, bate no estômago e o estômago joga informação pro cérebro. Dopamina. Se eu fizer isso de novo, eu vou ganhar essa comida boa que esse filho de uma égua me deu, que é diferente da comida que eu como todos os dias. Tá? Então, uma dica que eu dou pra vocês. Vão treinar o cachorro de vocês? Vão fazer uma brincadeira com o cachorro de vocês? É algo que ele já sabe fazer? É algo que não é novo? Usem a própria alimentação dele. Vão treinar, fazer algo que não é novo, que aquele cachorro precisa aprender, que é uma coisa que precisa levar precisa levar essa emoção, né? Que a gente chama, essa memória gigantesca pra ter no cão. Você precisa trazer isso pro cachorro, uma emoção legal, uma memória legal. Trabalhe com um super petisco, tá? E aí, Rafa, qual é o super petisco? Depende, cara. Depende de cada cachorro. Tem cachorro que pode comer petiscos industrializados, tem cachorro que não pode, tem cachorro que pode comer embutidos, tem cachorro que não pode, tem cachorro que gosta de embutidos, tem cachorro que não gosta, tem cachorro que gosta de fruta, tem cachorro que não gosta, tem cachorro que... Tem cachorro que isso, tem cachorro que aquilo, tá? Não, então, aí a gente tem que fracionar mais a alimentação. Boa pergunta da Alete. A Alete fez uma pergunta aqui. Rafa, como fazer a regularização se o dog vomita se ficar sem comer? Aí você fraciona mais a alimentação desse cão, tá? Ele não fica tanto tempo sem comer, tá? Por isso que a alimentação natural ela é dada de 4 a 5, depende até aí do nutrólogo, ele passa até 6 vezes ao dia, tá? A alimentação natural. Se você pegar 6 vezes ao dia, né? Um dia de 24 horas, vamos lá, 24 dividido por 6, a cada 4 horas ele leva a ingestão alimentar pra esse cão. depende aí muito do nutrólogo e do veterinário que vai te passar isso, tá bom? Mas não é a minha área, não é a minha praia. A minha praia é sobre adestramento e comportamento. Ponto. Falando sobre isso, sobre a ração. O que eu faço e o que eu recomendo que vocês façam pra quem vai, pra quem alimenta os seus cães de ração. Rafa, o meu cachorro come alimentação natural. É mais difícil dele querer um petisco. Sim, cães, fala Tom, cães que se alimentam de alimentação natural, é sempre mais difícil da gente conseguir, vamos dizer assim, fazer um entre aspas aqui, comprar ele. Por quê? Ele fica mais seletivo. Por que ele fica mais seletivo? Ele já comeu a comidinha da vovó, a comidinha do papai, a comidinha da mamãe, a comidinha da não sei quem, a comidinha do restaurante, a comidinha do lugar onde você manda fazer, a comidinha daqui, a comidinha dali, a comidinha... Ele já comeu de todas as comidas. Então, naturalmente, ele é um cão mais seletivo, ele fica um cão mais seletivo. Por que ele fica um cão mais seletivo? Ele já experimentou de tudo. Então, quando você vem com algo pra ele que é igual ao que ele já provou ou é igual ao que ele tem diariamente, ele fala, hum, não. Quero algo novo. E aí fica mais difícil pra você. dizer, por isso que... E aí a gente vai falar, são todos os cães que são assim? Não, não são todos os cães que são assim. São cães que são devoradores de parede. Então, ele pode comer alimentação natural e se você vier com, às vezes, uma ração pra ele, ele fala, eu quero. Vem com tudo, vem comigo que eu tô querendo. Vem forte que eu quero esse negócio aí. Mas tem cachorro que é mais seletivo mesmo. Principalmente, se você tem um cachorro que come alimentação natural, você vai começar a pensar. Faz sentido. Você tem um cachorro... Pergunta. Você tem um cachorro que come alimentação... Eu gosto quando vem... Chuva de coração. Chuva de coração. Chuva de coração é que fez sentido o que eu falei pra vocês. Mas a pergunta é, você tem um cachorro que come alimentação natural? Esse cachorro que come alimentação natural, ele é mais seletivo? Manda um joinha. Só que comenta um joinha. Tem cachorro que come... É real, Debbie. Real, Debbie. Tem cachorro que come até a parede, cara. E esses cachorros são ótimos, excelentes pra gente treinar. Nossa, porque... Se você der um pedaço de reboco pra ele com um pouquinho de sal, ele vai que vai com tudo, né? Então é muito bom trabalhar com cachorro glutão, né? Cachorro que é bem glutão. É... Óbvio que aí vai entrar em muitas coisas de características, de comportamentos. Ó, a galera que tem aqui da alimentação natural falando, ó. O cachorro fica mais seletivo. Fica, fica muito seletivo. Tá? Se você pegar um... Vamos lá. Pegar um cachorro que é muito glutão. Uma particularidade de um cachorro que é muito glutão. Beagle. Beagle é um cachorro glutão demais. Mas mesmo assim, ele é um cachorro difícil de se treinar. Por que que o Beagle é difícil de se treinar? Particularidade da raça. Tá? Cães tipo hound, que são cães de caça. E se a gente for pensar, o cão Beagle, ele é um cão de caça, eles têm uma particularidade muito grande e muito maior em interagir com outros cães. E não tanto com a gente. Por isso que alguns Beagles são bem mais difíceis de se treinar. e outros são mais carinhosos e gostam mais da gente. Mas isso por causa de uma mudança de ambientes, indivíduos e etc e tal. Mas naturalmente, cães tipo hound gostam mais naturalmente cães tipo hound. E aí quando eu falo uma coisa tipo essa assim, gente, vocês têm que pensar que a gente tá falando num macro, tá? Ah, mas o meu é diferente. Tá? Tem as diferenças. Mas no macro, o natural e o correto é cães tipo hound serem mais afim de outros cães do que de pessoas. Tá bom? Cães tipo hound geralmente são mais afins de outros cães do que de pessoas. Ah, mas o meu? Tudo bem. Tem, a gente tem cachorros que não são a regra. Que são contra a regra. Mas a maioria não foge. A gente tem as exceções, né? Mas a maioria segue essa regrinha aí. Tá bom? Então a gente falou sobre isso. A gente falou sobre alimentação natural, sobre os tipos de petisco, sobre como que a gente vai introduzir o treinamento, o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer. Como eu falei pra vocês, galera, não quero fazer lives gigantescas, chatas, blá 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 blá. Não vou falar tudo de novo porque eu já falei quem perdeu a live depois assiste de novo. Tá? Então, nesse exato momento eu vou responder, eu vou, enquanto vocês estão mandando aqui, eu tô conseguindo ler. Algumas coisas muito grandes passaram batidas, gente, porque eu não consigo ler, falar e raciocinar. Eu ainda tenho algum delay aqui comigo. Tô ficando bom nisso aqui ainda. Tá? Mas eu tenho alguns delays. Então, coisas que são muito grandes eu não consigo ver. Mas os joinhas, o tipo, opa, e aí, Rafa? Tô por aqui, né? Quando o pessoal entra, manda só uma mãozinha. Eu consigo ver. E aí até dou uma respostinha de cara. mas quando é coisa muito grande que eu tenho que parar, ler, entender, eu, eu, o Tico e o Teco, né? Eles, eles entram em conflito aqui. Aí fala, peraí, ou você fala, ou você presta atenção, ou você responde, e aí passa a batir. Tá bom? Mas então, galera, era o seguinte, se alguém tem alguma, fez, vamos lá, primeiro, fez sentido isso pra vocês? E é muito legal a gente falar sobre isso, porque a alimentação, ah, tem uma outra coisa que eu acho muito importante de falar. Beleza, Rafa, você falou que os cachorros trabalham, vivem, vivem pra comer. Beleza, então a nossa maior troca com os nossos cães é a alimentação? Não. Não, gente, não precisa ser necessariamente alimentação. A maior troca às vezes pro nosso cão é a nossa interação. E a nossa interação vem atrelada do alimento. Tá? Por isso que os... Vamos lá. Quem treina mais, quem brinca mais, quem se diverte mais com os seus cães, tende a alimentar eles. Por isso, o cachorro funciona mais na mão de quem faz isso. Eu tenho diversos casos de atendimentos presenciais, que foi por isso que eu parei de fazer presencial, que é o seguinte, o cachorro só gostava de mim. Por quê? Eu treinava, eu dava petisco diferente, eu ensinava coisa diferente, eu mostrava pro cachorro o que que eu tinha de diferente que o dono não tinha, e aí o cachorro cada vez mais queria eu. Eu chegava, aquele cachorro era só comigo. E aquilo não fazia sentido pra mim. Então, foi uma das coisas que me fez sair do presencial e migrar total pro online. Porque hoje, no online, eu ensino pessoas a como elas fazerem com os próprios cães. E elas sentirem o que eu sentia. Que é, você chegar e o seu cachorro falar, caraca, você é muito foda. Eu sentia isso com os cães dos meus alunos, dos meus clientes. Hoje são alunos, mas antes eram meus clientes. eu sentia muito isso. E os meus alunos sentem isso. Quem é meu aluno? Se tem aluno meu que tá aqui, que segue o meu passo a passo, que segue a minha metodologia de trabalho, eles sentem isso. Quando você chega em casa, quando você vai treinar, ou quando você vai fazer qualquer coisa com o seu cachorro ali. Sabe aquele, é um olhar do, puta que pariu, você é a melhor coisa do mundo. Sabe? Então, isso, eu migrei, eu saí do físico, do online, do físico, do presencial, e migrei para o online muito por causa disso. Porque as pessoas não se conectavam. As pessoas não se conectavam com os próprios cães. As pessoas não tinham conexão com os próprios cães, cara. É inacreditável isso. E quem trabalha presencial sente isso, cara. Pra quem trabalha com adestramento, comportamento, né, que nem o, o, o Lucas aqui tá falando, é, vocês sentem isso, cara. Vocês vão sentir sempre isso. Beleza, galera? E aí, vamos lá. Tem alguém aí pra fazer uma pergunta e a gente matar nossa live aqui? Vou abrir a câmera, vai entrar aqui online e ao vir comigo, coloquem a roupa, tá? Eu sei que tá calor aí, mas mandem uma solicitação aí que eu aceito vocês aqui. Se tiver, se não tiver, também vou dando umas olhadas aqui. Fazer umas mesclagens com brinquedo de grande valor e a interação com o tutor. Sim, também é muito válido. O brinquedo tá ligado, ó, vamos lá. O brinquedo tá ligado à caça. A caça tá ligada à comida. Então, o brinquedo vem antes da comida, tá? É, a famosa frase. Nossa, com você ele faz tudo. Claro, eu ensino, eu dou comida, eu dou brinquedo, eu dou carinho, eu dou petisco diferente, eu dou interação social, ou eu... Claro, comigo faz tudo mesmo. Nossa, esse cachorro devia ser seu. É, devia mesmo. Eu sou melhor dono do que você. Isso que eu fico com seu cachorro duas vezes na semana, né? Eu falava pros meus alunos presenciais. Não, relaxa, velho. Eu tô enchendo saco, não tem essa não, pode vir sem camisa, não tem problema não, é que às vezes a galera passa... Às vezes a galera passa do ponto aqui. Mas não tem... Não tem crise não. Não tem crise. Beleza? Tem alguém aí? Manda uma solicitação e vamos nós. Aproveite. Rafa, sou aluno, quero mandar uma solicitação. Mande, aproveite. Porque vocês sabem que eu não faço isso, hein, galera? Beleza? Bom, não sei se beleza é pra vocês, mas beleza é pra mim. antes de vocês irem saindo, gente, se tem alguém aqui que quer participar da maratona, quer tá mais a fundo, quer receber todos esses conteúdos que a gente tá postando, que eu tô postando, né? Além das lives, né? Live de manhã, live à noite, tem conteúdos que tão rolando somente pra quem tá dentro do grupo no WhatsApp. A hora que acabar essa live aqui, me manda um direct. Rafa, quero entrar no grupo no WhatsApp pra receber esses conteúdos. E aí, eu vou te mandar um link, tá? E esse link vai te direcionar direto pra um grupo no WhatsApp, um dos grupos no WhatsApp. E dentro desse grupo, é... Tava comendo. E dentro desses grupos tá rolando toda a... toda a interação diária, né? É... Muito bom falar. O grupo não está aberto, galera. Então, relaxa. Não vai ter fotinho, bom dia, boa noite, coisa chata. É um grupo onde somente a minha equipe está... Tem acesso e faz, tá? O acesso... O acesso e as postagens. Desculpa. Minha equipe tem acesso, vocês têm acesso também, mas somente a minha equipe consegue fazer as postagens, tá? Então, ela tá... O grupo tá restrito aos administradores, tá? Precisa me mandar um direct. Por aqui, eu não consigo te enviar o grupo. Me manda um direct. A hora que você me mandar um direct, o que é o direct? É o aviãozinho que tem por aqui, tá? Clica no aviãozinho, me manda um direct e fala, ah, eu quero entrar no grupo. E dentro do grupo tá rolando todo esse conteúdo, tá? Pra quem ficou de fora hoje, hoje já rolou vários conteúdos, perdeu os conteúdos de hoje, tá? Amanhã vai ter os conteúdos de amanhã, tá? E aí depois vai ter os conteúdos de depois e assim sucessivamente, tá bom? Mas, mais ou menos, gente, tá rolando uma live de manhã, um conteúdo meio-dia, um conteúdo cinco da tarde e uma live às nove da noite. São quatro conteúdos programados por dia. Só não vai ter live à noite na quarta-feira agora, tá bom? E amanhã a gente vem com conteúdo novo aí pra vocês, meio-dia. E amanhã não vai ser um PDF, tá? Vai ser alguma coisa diferente. Não sei o que ainda. Não bolei. Vou bolar pra amanhã, tá? Mas é legal que vocês ficam aguardando, tá bom? E a maratona acontece do dia 14 até o dia 25, tá bom? Sendo que, esse é meu presente de Natal pra vocês, e no dia 25 tem um super presente pros novos alunos. Pra quem entrar, pra quem resolver se tornar novo aluno do Manual do Com Ideal, do Profissional Administrador, que são os meus dois programas de aulas, tá? Eu vou dar um super presente de Natal. Mas é só dia 25 durante 10 horas. Das 9 horas da manhã até as 19 horas vai ficar aberta as vagas pra entrar pro Manual do Com Ideal e ganhar esse super presente. Ou pro Profissional Administrador. Tá bom? Beleza, galera? Lembrando, as lives não ficarão liberadas. Tá? Elas vão ficar liberadas. O que que acontece? Como é que a gente faz? Será que eu tô fazendo, tô focando aqui no Instagram? Não tô fazendo em duas plataformas? Não tô fazendo no Instagram, no Facebook, não sei o que lá? O que que eu tô fazendo? A live fica salva até que a minha editora venha, retire a live daqui e jogue ela pro YouTube. Na hora que a live vai pro YouTube, a gente apaga a live, a gente apaga a live do do Instagram e ela fica fechada no YouTube. Só quem estiver no grupo vai ter acesso a essa live. Tá bom? Então as lives vão ficar abertas e disponíveis somente durante a maratona. Tá bom, galera? Beleza? Então é isso. Muito boa noite. Olha, quase uma hora aqui de conteúdo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido e aproveitado. Tá bom? Amanhã a gente se vê. Vejo vocês de manhã, de tarde, de noite. A gente se ouve, se vê e se fala. Valeu? Grande beijo aí pra todos vocês. Boa noite e até amanhã. Fui. Se você tá aí ainda, faz o seguinte. Encaminha essa live pra alguém que precisa ouvir isso aqui. Tá bom? Valeu, Rafa. Boa noite. Boa noite.